Aqui tem um bando de lobo, 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 lobo de corinthia Aquele se acha que é bobo, meu primo, lobo de corinthia Eu canto o anel de caô, eu canto o anel de zoar Vamos, vamos, meu timão, vamos, meu timão, vamos, vamos Aqui tem um bando de lobo, 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 lobo de corinthia E aí